O que é o Renival? Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na feira de gado de Cachoeirinha Olha o boi brabo ali Já já nós vamos ver ele O bicho é grande e brabo O que gostou Eu sempre pedi a vocês Pedirem as boi olhinhas, assistem Votos santos estão para receber as notificações E vamos embora com o vídeo E tá aqui E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?